4,50, 5,50 Ah, você vai bater foto de mim, né? Hã? 5,25, mãe Bate não, eu tô muito feio Basta a semana aqui no notebook Boa Deide, vê se tem cigarro aí, Deide Traga pra mim a foto, bebê Filma Filma Rodou, rodou, rodou Rodou, rodou, rodou Rodou? Tá quase Nem me... nem me... nem me... Eu não me... Sai daí, Sô, sai daí, Sô Vá pra li, Sô, vá pra li Vá pra li É, mano, agora... só... mangadela Ha, 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 ha Não tá nada? Nada, tá se mexendo pra li, né? Que... Que... Mãe Ah Vá pra li Mãe Tô Vá pra li Mãe